Uma vez, há muito tempo atrás, três senhores barbudos estavam sentados no jardim de uma casa. De repente, a dona da casa veio até a porta e viu aqueles homens na frente da sua casa e logo perguntou Olá, o que fazem aqui? Eu não os conheço, mas vocês devem estar com fome. Por favor, entrem, eu vou preparar algo para vocês comerem. Os homens perguntaram, a sua família está em casa? E ela respondeu que não. A filha estava na escola e o marido trabalhando. E eles disseram, então nós não podemos entrar. Ela não entendeu muito bem, mas aceitou e voltou para dentro de casa. À noite, quando seu marido chegou do trabalho, ela contou o que tinha acontecido. Os três senhores ainda estavam lá fora, então o marido pediu para ela ir até lá e convidá-las para o jantar. Ela saiu à procura deles e os encontrou na esquina perto da sua casa. E assim que os viu, os convidou para jantar. E os homens responderam, nós não podemos entrar na sua casa juntos. E o homem mais velho explicou, o nome dele é riqueza, ele disse apontando para um dos amigos. Apontou para o outro e disse, e ele é o sucesso, e eu sou o amor. Então vá até a sua família e pergunte qual de nós eles querem que esteja em sua casa. A mulher voltou para casa e contou para o marido, que achou muito interessante e disse, vamos convidar a riqueza, que ele vem e traga muita riqueza para a nossa casa. Mas a mulher discordou e disse, por que não convidamos o sucesso? A filha dele estava ouvindo e passando por ali, ouviu a conversa na cozinha. E entrou no meio e perguntou, papai, mamãe, não seria muito melhor convidar o amor? Assim a nossa casa estará cheia de amor. Os pais olharam um para o outro e decidiram, vamos ouvir a nossa filha, vamos chamar o amor para ser o nosso convidado essa noite. Então a mulher foi até eles e perguntou, qual de vocês três é o amor? Por favor, venha comigo até a nossa casa, você é o nosso convidado. Então o senhor foi atrás dela, mas os outros dois também vieram atrás para ir junto. A mulher ficou surpresa e disse aos outros dois, onde vocês estão indo? Eu convidei o amor. Você vê, muita gente acumula o que pensa ser riqueza, mas que na verdade é só dinheiro. Na vida, tenha certeza de deixar sempre o amor entrar antes da riqueza e do sucesso. Seja o amor por você mesmo, amor por outra pessoa, pela sua família, pelo que você faz, pela natureza, pelos seres que habitam a terra com você, pelo ar que você respira. Porque o amor é uma raiz forte, uma base sólida, enquanto se a sua vida for construída em cima de apenas sucesso e riqueza, ela pode ser frágil, sem uma boa sustentação. Lembre-se que sucesso também é ser uma boa pessoa, ter caráter, se sentir bem com você mesmo. Riqueza também é ter saúde, ter amigos, e isso tudo nada tem a ver com dinheiro. Deixe o amor entrar e surpreenda-se com o que vem junto. Eu espero que essa história possa te ajudar e ajudar alguém que você ama. Muito amor e muita luz para você. Namastê. Namastê.